Vamos ao comentário de hoje com o Tomé Abduch no quadro Conexão Planalto. Para o Brasil voltar a crescer, precisamos diminuir o peso de nossas contas públicas. Hoje, próximo a 90% de tudo que arrecadamos com impostos são gastos para pagar as contas de nossa estrutura pública, sobrando quase nada para investirmos em saúde, segurança, educação, infraestrutura e outros importantes setores que podem realmente mudar a vida dos brasileiros. Somente as reformas podem mudar o futuro de nossa nação. Entre elas, temos a reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado, a reforma tributária que diminuirá valores e burocracias de nossos impostos e a venda de estatais, que foram fatiadas e assaltadas nos últimos governos. Segundo o professor de Finanças, Oscar Malvesse, da FGV, especializado em criação de valor, que estudou com profundidade a Petrobras e a Eletrobras na gestão do PT, foram verificados investimentos não compatíveis com a geração de valor. Na Petrobras, foram investidos próximos a 250 bilhões de dólares, o que equivale a 1 trilhão 412 bilhões de reais. O que mais impressiona é que mesmo com todo este investimento, houve pouco crescimento no volume da exploração do petróleo, e o pior, sem aumento de lucro. Todos nós imaginamos, para não dizer sabemos, onde foi parar esse dinheiro. Na vida dos brasileiros, isso causa problemas sérios, como inflação e aumento dos custos, que podem ser sentidos na bomba de combustível. O Estado não tem a competência do mercado privado. A grande maioria de nossas estatais dão prejuízos e só servem para jargastos e corrupção. Vocês conhecem a EBC, Empresa Brasileira de Televisão? Então, provavelmente, você nunca ouviu falar nela. Desde sua fundação, em 2008, no governo do PT, ela já consumiu 3,6 bilhões de reais do nosso dinheiro, o que equivale a 42.350 casas populares. Vocês entendem por que precisamos apoiar as reformas? Como disse Margaret Thatcher, não existe dinheiro público. Existe apenas dinheiro do pagador de impostos. E esse pagador é você. Não sejamos omissos. As reformas precisam de nosso apoio. Boa noite a todos.